Eu Andava Tentei apressar o meu fim Eu pensava que morrer resolvia Os problemas, as angústias que sentia Mas no erro me veio a lembrança Diz a Bíblia, Deus é amor Que ser livre é viver com Jesus E sem Ele não há esperança Hoje eu vivo sem temer o castigo Tenho a mão de Jesus que é meu amigo Aceitei seu caminho de paz De verdade, de vida e fé Quando erro tenho seu perdão Jesus, meu amigo, é demais Oh!